Oi amores, oi gente linda, sejam bem-vindos, bem-vindas, encontro odorata das mães, gente, coisa linda, olha só a mesa, como tá chique, né, com os kits, muita coisa linda, gente, olha só essa linha Botanicals, olha que delícia, gente, olha aqui no espelhinho, gente, olha só aqui os hidratantes, tá? Da linha Toda Natural, olha que arraso, Toda Natural, tá, amores, olha, esse aqui é o de Cajá e Amêndoas, Goiaba e Jamborandi, né, gente, e o meu amorzinho Luiz, olha que delícia esse perfume, né, gente, que é um perfumão muito gostoso, aqui tá um kit de hidratantes, morangos com chantilly, rosas de baunilha, meninas de plantão que adoram hidratantes, olha só, morangos com chantilly, chantilly e rosas e baunilhas, olha que lindo, gente, pétalas de rosa, olha só que delícia, Isis, o Claire, né, que eu tenho ele grande, muito gostoso, muito bom, olha que arraso, amores, Blacks, Gold, Black Gold, olha isso aqui, iluminador, né, amores, iluminador adorado, viva, luxo, olha que delícia, deixa eu ver se é iluminador mesmo, tá, amores, é um iluminador luxo, glan, tá, eu já usei desse aqui, gostei um pouco dele, tá, eu peguei o outro, que tem duas finalidades, esse aqui é de jabuticabra e orquídeo, eu quero sentir, que eu não lembro do cheiro, tá, que eu senti, acho que no lançamento, tá com um tempão, né, e agora, olha só, gente, bem organizado, amei aqui os kits, SOS agora, cuidados, mudou, né, a linha Bom Médica, agora é SOS, cuidados, tá, para as mãos, cuidados para os pés, e vou passar um pouquinho desse creme aqui na minha mão, tá, gente, olha, ele é o Luva Chico de Código, quero testar, e aqui também, olha só, jasmin, magnolia, com esse produtinho SOS, gente, pra mão também, né, esse aqui é um creme pra afinar as mãos, olha que luxo, gente, que arraso, vou passar um cremezinho, tá, e a paleta Viva Luxo Sombras, olha que arraso essas paletas, amores, olha que paleta, pra meninas ficarem babando, olha só, pra você não ficar babando, peça já a sua paleta linda da Odorata, olha que luxo, Viva Luxo da Odorata, amores, olha que arraso, olha, bem compacta, é uma coisa bem fininha, tá, ó, lindo, 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 amei, olha que paleta chique de sombra, que luxo, gente, e o Duchess Femme, olha que arraso, meu amorzinho, meu perfume, que eu amo de baixão, já peguei backup dele, essa fragança aqui, ela lembra o perfume da Carolina Herrera, né, Carolina Herrera, Good Girl, tá, esse perfume aqui é idêntico, tá, amores, muito top, muito chique, poderoso, pra chegar com tudo, na balada, arrasando, e esse aqui, amores, minha make, hashtag minha make, né, linha lançada recente, tem essas mini sombrinhas aqui, batonzinhos, olha só, super fantástico, e também, o Only da Odorata, diz que ele é bujador, né, esse perfume aqui, ó, o Only da Odorata, amarelinho, embalagem potente, olha que arraso, gente, vou sentir ele, tá, que eu não tenho a amostra dele, parece, eu tenho tanta amostra, amores, em casa da Odorata, mas eu nem sei se eu tenho esse, tá, não sei, mas eu vou sentir esse, e esse hidratante mousse, doce sonho, olha que lindo, pra vocês meninas que não conhecem a Odorata, corre já, tá, é, fale com a sua consultora, revendedora Odorata mais perto, tá, e eu mando pra todo o Brasil também, tá, gente, quer comprar comigo, eu mando pra todo o Brasil, todo o Brasil, todo o Brasil, tá, essas novidades lindas, lindas, e tem uma novidade pré-lançamento, um perfume lindo, lindo, já vendi dois, tá, e peguei um pra mim, ele é muito lindo, olha só que chique, que arraso, meus amores, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra não perder nada, tá, e me seguir no Instagram, que é cheirobom2.0 oficial, e ficar por dentro das novidades, comigo é assim, tá, amores, sua essência, Summer, gente, olha só, muitas novidades, tá, amores, e pra encerrar, tá, amores, olha só, esse aqui que é o grande lançamento, promete aí ser um arraso, tem incentivo também desse lindo relógio, olha que lindo, e esse é o perfume, gente, o Aimee, né, o Aimee, muito lindo, uma fragrância da Eldorata, fascinante como você, tá, amores, esse novo Aimee, lindo, 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 até o próximo vídeo, inscreva no canal, comenta, curte, compartilhe aí bastante com os amigos, consultores, consultoras, e você apaixonada em novidades, arrase por aí, tá, gente bonita, até o próximo, tchau, tchau. Tchau, tchau.